Olá, amiguinhos do canal da Geninho. Geninho me falou que tinha uma nova história para gravar aqui no Pequenas Histórias Assustadoras. Disse que ia gravar, mas na hora ficou com medo e eu vou ter que gravar isso sozinho agora. Eu não acredito nisso, me abandonou sozinho para gravar esse jogo. E ainda por cima, olha só, decoração de Halloween, três abóboras enormes aqui na mesa. E aqui está a sala nova, novo jogo, nova história em Pequenas Histórias Assustadoras. História de Halloween, agora que eu vi que está escrito ali em cima. Halloween Story, e tem mais decoração aqui. Bom, a história se chama Homecoming, voltando para a graça, para a casa, né? Ou como está aqui na tela, Regresso à Casa. Vamos ler aqui. Essa é a história sobre uma estudante que retorna para casa, mas não encontra ninguém. Não deve ser só isso, né? Vamos descobrir o que é isso. Uma casa para onde se mudaram recentemente. Foi o que estava escrito ali, passou muito rápido, não deu tempo de ler direito. Vamos lá. Carregando. Homecoming, aqui no canal da Geninha. Enquanto isso, já podem deixar seu like aí no vídeo. Enquanto está carregando, pronto. Carregou. Chegamos em casa. Mãe, estou de volta. As portas nem abrem. O que é isso? Duas não abriram. Não abriu. Não abriu. Bom. Vamos ver se é uma chave com uma coisa. Espera aí. Opa, tem esse negócio aqui. Nada. 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 Nem dá para pegar isso aqui. Bom. Vamos subir, então. Segundo andar, deixa eu ver se é um quarto dela. Mas está cheio de caixa. O pessoal se mudou recentemente e não colocou as coisas todas no lugar ainda. Ó, não abre a porta. Não abre. Vamos ver se é um nada também. Essa aqui. Nada também. O que é isso, gente? Espelho. Espelho, espelho na parede. Quem é o mais justo de todos? Deixa eu dizer Ferris se eu não é mal. Hum, só brincando. Barulho de porta abrindo. Será que abriu alguma coisa aqui embaixo? Mãe? Barulho? Barulho de chaleira? Ué. Estranho. Minha mãe geralmente me cumprimenta, vou com o jantar já pronto. Uma caixa. Deve limpar isso em breve. Guarda. É. As coisas morrem, né? Aqui essa caixa não abre. Aqui abre. Ah, não tem nada. Lá fora está escuro. Sombrio. Deixa eu ver se a chaleira, pelo amor de Deus. Faca. O negócio está meio estranho aqui. Comida aqui também na mesinha. Uma foto. Opa. Foi recentemente essa foto. Mamãe não sorri muito ultimamente. Está sempre triste. É. Será que aconteceu? Televisão. Quando foi a última vez que vimos TV? Não sei. Vamos ver. O que é isso? A porta aqui. A dispensa. É uma dispensa. Dispensa. O que mais? E aqui? Um armário. Ué. Um gato. Um bicho do armário. O que é isso? Gato de rua. Ué. Tem que ver um gato aqui. Dentro do armário. Tem que ver o gato dentro do armário. Coisa estranha. Calendário aqui também. Passou uma semana desde que nos mudamos para cá. É. Estou achando muito estranho esse gato aqui. Mas tudo bem. Bom, vamos lá. Não tem muito sentido isso. Meu Deus. Tem alguém lá em cima. Tem alguém aqui em cima. Bom, as portas estavam fechadas. Pode ter realmente alguém aqui em cima agora. Opa, abriu. Deus do céu. Colocar a mochila. Não tem nada para fazer aqui. Geninho, cadê você? Geninho. Meu Deus. Esse é o quarto, bela. Cadê você, Geninho? Abriu esse quarto aqui também. Esse é o quarto da mãe e dos pais, né? Oi, Geninho. Oi. Resolveu ver aqui o jogo agora. Voltou. Teve coragem de ver o jogo aqui, Geninho. Não ouvi nada o que você falou, Geninho. Eu vi esse negócio que você está fazendo. Olha só esse negócio aqui. Ih, rapaz. Deve ter algum código, Geninho. Uma caixa. Não sei o que é isso. Uma caixa, um código para abrir, não sei o que é, um cofre. Como se fosse um cofre, sei lá. Eu não te abandonei para que você gravar, tá? É, estou vendo. Então você vai ficar aqui até ouvindo o vídeo. Rapaz. Epa, que vela é? Não tinha vela aqui. Não tinha vela nenhuma aqui. Essas portas vão abrir agora também. Opa, está abrindo tudo agora. Outro quarto? Não entendi. Quem é que dorme nesse quarto então? Já passamos pelo quarto nosso, né? Da garota. Um quarto de casal. E esse outro aqui? Deve ser aqui. Um irmão, uma irmã. Não disse nada. Eu acho que é difícil. O pessoal acabou de se mudar, então está cheio de caixa pela casa. Eles não arrumaram tudo ainda. Um velório ali embaixo, mas não dá para pegar. E esse negócio aqui em cima? Chaleira, vaso sanitário, armazenamento, closet no meu quarto. Isso é algum sinal já. Chaleira, vaso, armazenamento, closet no meu quarto. Você, a chaleira lá embaixo, o banheiro, a dispensa, o closet, que acho que é onde está o gato, sei lá, no quarto. Bom, vamos ver. É, isso a gente vai ter que descobrir. Falta abrir mais esse quarto ainda. O que é aquilo, gente? Pai! Tinha alguém na janela, você viu isso, Gene? Vim. Olha isso. Olha aquilo ali, Gene. Olha aquela sombra. É, eu vi. Parece alguém pendurado. Enforcado, Gene. Não parece? Está mesmo saindo aí, né? Olha aqui. Quatro. Ah, deve ser um código para abrir aquela caixa. Ah, deve ser mesmo. Mas como é que a gente vai saber qual é a ordem? Não. Será que é isso aqui, Gene? Será? Chaleira. Melhor anotar isso. Chaleira, o banheiro, o armazenamento, a dispensa, né? Closet e o quarto. E esse número que está no quarto, que eu não sei qual é. Qual deles é esse aqui? Número quatro, não sei. Ah, é a chaleira. Essa. Ah! Isso é uma chaleira também. Ou será que tem um número na chaleira lá na cozinha? Não sei. Vamos ter que descobrir. Vamos lá. Bom, vamos... Já vimos todos os quartos aqui. Não tinha nada. Vamos descer de novo. Mais velas, Gene. Que aquilo! Você viu isso, gente? Passou alguém aqui. Eu vi. E essas velas? Essa porta não está abrindo ainda. Não sei que cômodo é aquele. Ah, ainda não... Ah, ainda não sei. Ah, ainda não sei. Ah, isso aqui abriu. Olha o banheiro. Esse não tinha aberto aí. Olha, seis! Banheiro! Vamos anotar, então. Banheiro, seis. Agora aquele quatro, a gente tem que tirar a dúvida. Você anotou na chaleira? O quatro? Banheiro. Banheiro. Chaleira foi o primeiro da lista. Era a mãe? Devia ser a mãe que passou. Caramba, gênio! Meu Deus! Virou tudo de cabeça para baixo. Virou tudo de cabeça para baixo. Exatamente isso. Malou. Meu Deus, arrepiou agora. Vamos ver a chaleira se tem algum número nela ou se é aquela lá mesmo. Não tem não, né? Então não deve ser... Tem que ser meio mudando o jeito que está aí. Não, está assim mesmo. A arrumação está mesmo. O que aconteceu diferente foi aquilo ali. As coisas foram para o teto. Chaleira número quatro. Chaleira quatro. Só pode ser um código para abrir aquilo lá. Então a gente tem que ir onde agora? Eu escrevi armazenamento. Armazenamento? É o que apareceu escrito ali. Ah, olha. A dispensa, o dois. Closet. Não sei se é onde está aquele gato. O lugar que eu vi o armário é onde está o gato. Esse gato vai ir até agora. Três. Mais barulho. Eu ouvi um barulho de coisa caindo. Anota aí, Jane. Três. Está faltando o que agora? O quarto dela. Tem que voltar lá no quarto dela. Mas eu ouvi um barulho de coisa... Eu ouvi um barulho, Jane. Eu não ouvi porque eu sou fome. Olha isso. Jogaram o lixo lá de cima. O lixo está revirado. Olha isso. Jogaram o lixo pela escada. Esse lixo está bom. Nem sei. Vamos para o quarto dela que eu não sei qual é. Eu praticamente não sei. Porque eu só cheguei até agora. Barulho de gente andando. Toda hora o barulho de gente andando nessa casa. Meu Deus do céu. Qual é o quarto dela? Não é esse aqui mesmo. Aqui é onde está o código. O quarto dela é esse aqui. Onde ela deixou a mochila. Deixamos a mochila. Onde é que tem número aqui nesse quarto? Deu aqui com o papelzinho real. Estou vendo nada. Cadê? Onde é que tem número aqui, gente? Não estou vendo. Eu também não. Ué? Ué? Estou vendo nada. Espera. Olha para baixo. Onde? Estou vendo o número nenhum aqui. Vou fechar a porta para ver se tem uma coisa aqui atrás. E essas coisas aqui? Cubo mágico. Não estou entendendo. Aqui tem uma máquina fotográfica. É. Não entendi. Ou será que está perto do quarto dela? Não sei. Não sei que a gente não está vendo nada. Nada, nada, nada. Não tem número nenhum aqui. Vamos ver na porta se tem alguma coisa aqui. Não estou vendo nada. Surge um quadro. Nem se tinha quadro aqui. Não sei. Não sei. Ah, não. Ah, não sei. Não sei. Quando eu cheguei, tem favela ali. Eu queria ver essa favela. Bom, eu... Mas tem quadro de número nenhum. Não estou vendo nenhum número aqui nesse quarto. Impressionante. Não tem número nenhum aqui. A gente está cego. Eu não estou vendo nada. Outs, brinquedas velhas. O nosso quarto também é bem escuro, hein? É, mesmo assim a gente... Os outros números a gente viu todos. Bom, vamos ter que chegar lá e chutar todos os números. De zero a nove. É. Já que os outros a gente pegou. Esquisito isso. É. Ah, não tem nada aqui. Será que não tem escondido aí alguns cartazes? É, mas aí não apareceu nada para a gente mexer neles. Será que tem outro quarto? Esse é o quarto do código. Vamos olhar os outros quartos. De novo. De repente, ele está enganando a gente ali que ele não é o quarto dela. O quarto dela pode ser outro. Não. Estou vendo nada aqui também. Tem um envelope no chão que a gente não consegue... Olha! Essa senhora é verdade. Querida filha, eu ouvi dizer que sua mãe... Que você e sua mãe estão tendo problemas. Eu irei até você em uma semana. Quero que você se mude comigo. Sua mãe precisa procurar ajuda profissional. E eu vi que ali embaixo ela disse... É... Isso do meu pai? É. O pai que mandou isso para ela. É 18 de 10 de... 2020. Então, você sabe o que está se passando em 2020? Três anos atrás. Então, eu não acredito que ele vai matar. Então, em uma semana... Uma semana exatamente hoje. Lembra que ela falou quando deu o calendário? Faz uma semana que a gente se mudou. Então, faz uma semana que ele mandou isso. Na mesma época. Também não tem nenhum... Será que isso aqui liberou para aparecer alguma coisa no quarto dela agora? Lê essa carta. Fiz aparecer alguma coisa? Não, aqui já... Aqui é a chaleira. Vamos voltar no quarto dela. Aqui, aquilo ali. Não é possível. Porque às vezes tem isso, né? Você tem que passar por um negocinho para liberar alguma coisa. É. Mas, pelo visto, não tem nada aqui, gente. Estou vendo absolutamente nada aqui. Acho que o jeito é a gente chutar todos os números mesmo. Ah. Não tem nada, né? Eu acho que talvez não repita o número. Ah, não tem como saber. Melhor a gente voltar lá, então. Ah, no lado de fora também não tem nada. Esse quadro aí está... Esse quadro é muito estranho. Está tudo bem. Não sei se tinha esse quadro ou não. Vamos lá, gente. Vamos tentar botar o código. Só pode ser isso. Cadê o código? Qual é a ordem, Geninho? Quatro. Quatro. Seis. Seis. Dois. Dois. Três. Três. Agora, a gente não sabe. Vamos começar pelo zero. Não foi. Não gravei, não. Quatro, seis, dois, três. Tentar um. Não. Quatro, meia, dois, três, dois. Foi. Foi. Correspondência. Conta de eletricidade. Vencida. Dívidas. Olha, 1573 dólares. Vencida. Cartão de crédito. Está vendido. Trinta mil e quinze e oitenta e oito. Meu Deus. Aviso final. Estavam com dívidas. Aviso final de novo. Aviso final de novo. Aviso final. Deus. Tá, mas o que a gente faz com isso? Nada? Ai. Oh, não. Estava demorando. A luz acabou. Preciso encontrar uma lanterna. Não acredito. A lanterna lá de baixo. É, tinha uma lanterna ali. Ai. O que foi isso? Tinha uma lanterna ali. Eu vi uma lanterna quando a gente viu. Tinha uma lanterna aqui, ó. Ela sumiu. E a... Ai, é a porta daquele quarto que não estava aberta ainda, gente. Ai. Ai, Deus. 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 Mãe. Lembra que a gente viu na janela aquela sombra? Lembra que a gente viu na janela aquela sombra, gente? Sim. Sim. Era isso. Meu Deus. E agora? Até que a lanterna. Vai ter pesadelo com isso. Perdeu, não aconteceu nada? Acabou a história? Acabou. É o pai. É o pai. E a polícia. Polícia lá fora, né? Você sabia saber o chegando iminente de seu pai. Felizmente ele chegou naquela mesma noite. Você se mudou para morar com seu pai. E não te fascinar esse pesadelo por muito tempo. Até o final do mundo. O final 1. Será que tem mais finais? É. Eu não quero saber de outros finais, não, gente. Pra mim, já tá bom esse aí, né? A gente já vai ter pesadelo com esse final. Se vocês gostaram desse vídeo, triste esse jogo, deixe seu like, se inscreva no canal da Geninho, se não for inscrito ainda. Ative o sininho das notificações e deixe seus comentários aí embaixo. Fala, Geninho. Deixa nos comentários se vocês querem que a gente conhece os finais. O quê? Deixa nos comentários se vocês querem que a gente conhece os finais. É. Não sei como é que faz pra chegar aos outros finais, né? Mas tudo bem. Então, Geninho... Será que a gente não vai ler as cartas? Ah, mas... A gente não vai ler... Uma coisa foi liberando outra, né? Pra poder chegar a esse ponto. Um estranho, né? Mas... Sei lá. Bom, então, Geninho... Hora de a gente se despedir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.